Eres mi amor, mi amor, mi amor Que o meu calor me atrapou Eres amor, mi amor, mi amor Que o meu calor me atrapou Eres mi amor, mi amor Que o meu calor me atrapou Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Aloha, me ave o vento Amor, meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor Amor, meu amor E venha a dar o amor E 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 o amor Amém. Amém. Amém.